Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês. Eu comprei um pacote de orbs, são 25 orbs do evento do Dia das Bruxas, orbs assustadoras do Halloween, e eu vou abrir esses 25 orbs. Eu tenho uma cápsula de honra nível 5 também pra abrir e tudo mais. Eu vejo que tem muita gente que gosta desse tipo de conteúdo quando vem aí, né, essas orbs diferentes, esses eventos diferentes dentro do LoL, decidi abrir, então pra saber quais skins, fragmentos de skins eu vou tirar. Antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de me seguir lá no Facebook, fb.gg.br, estou fazendo lives diárias, o link vai estar na descrição, vai aparecer aqui na tela também. Me segue lá pra participar das lives que estão muito, muito divertidas, e claro, me segue também no Instagram, instagram.com.br, o link vai estar na descrição também, beleza? Então vamos que vamos, que esse vídeo promete. Bom, primeiro de tudo você não deve estar entendendo nada, falando, nossa, tem duas cans. É, tem a câmera aqui de cima, essa aqui que eu tô falando, e tem a câmera aqui de cima, beleza? E por que que tem duas câmeras? Por quê? No meio da gravação, o meu áudio pifou. E quando o meu áudio pifou, o que eu decidi fazer pra não perder o vídeo, não perder as 25 orbs que eu comprei? Vou dublar, vou reagir, vou fazer um react, então, a altinha, beleza? Então vai ser um react altinha, fechou? Vamos ver se isso vai funcionar. Tô usando o vídeo que eu já gravei, beleza? Pra fazer esse react. Então vamos pro vídeo, eu vou abrir a cápsula aqui de Honra 5, tiro uma Elise, Fragment de Chave e uma Sentinela Pulsefire. Nesse momento eu tava um pouco feliz, porque uma Sentinela Pulsefire é uma Sentinela bonita. Decido escolher, começando a abrir as orbs aí de Atiradores, certo? As orbs da rota inferior. Vamos lá então, vamos ver o que que eu tiro. Caitlyn Guerrilheira, ok, uma skin bé da Caitlyn, né? Não tem problema nenhum ter essa skin, uma skin novata. Aí eu abro uma rota da selva, tiro o Olaf, açougueiro, o Trindamere Viking, que é uma skin legado, então é uma skin bem legal. E o Ramos Zagueiro, que também é uma skin legado, também é uma skin top of the top. E eu fico muito feliz, vocês viram o que eu fiz? Oh, meu Deus. Aí eu vou pra rota do meio, tiro uma Oriana, Cupido Mortal, skin legado também. Eu fico muito feliz, eu falo, nossa, que isso? Meu Deus. Aí nós vamos pra rota inferior novamente, pra vez do suporte. Alistar Infernal, uma skin que é bacana, mas é bem simples, né? Dá pra comprar ali e tudo mais. Lá na rota superior eu tiro a primeira Orbe da rota superior, a Riven, Redmida. É uma skin bem simples, né? Ok. Nesse momento eu não fico muito feliz, faço umas piadas ali ou outra, que vocês... nem eu lembro qual foi. De novo, entre os atiradores, Varos e Estrela Negra, uma skin épica, top. Queen Fenix, skin normal. E Lucian Mercenário, uma skin que eu já tenho, normal aí do Lucian também. Então, é do Lucian Revolta, capa, brincadeira. Eu vou repetir a piada, porque eu fiz a piada lá em cima, eu tenho certeza que eu fiz essa piada. Então, repita a piada, né? O Lucian Revolta, Mercenário, capa, brincadeira. Vamos pra Selva, Graves Mafioso, ok? Xin Zhao, Reino dos Combatentes. Um fragmento de skin épica. E mais uma skin épica, que é o Lucian Nocaut. Então, por enquanto, tá tudo bem, tá tudo chegando bem. Vindo época. Aí eu vou pra rota do meio. Jayce, o Martelo Iluminado. Legal, né? Skin bacana do Jayce. Indo pros suportes agora. Abri mais uma orbzinha pra vocês. Zillian, maluco, beleza? Uma skin bem básica do Zillian. Bem mais ou menos, mais ou menos ali dele. Do topo, Sem Chirurgião. Shen Chirurgião. Shen Cirurgião. Uma skin legal do Shen. É difícil falar Shen, né? Volto pra rota inferior, tiro uma Tristana Foguete lá, que não é muito legal. Na selva, tiro um Zeke Arma Especial. Outra skin também bem... Bué. Na rota do meio, vou abrir mais uma orb. A segunda da rota do meio. Um Vladimir Águas Sombrias. Uma skin épica do Vladimir. Bem bonito. Eu fico muito feliz, ó. Comemoro. Ah, barulho, tixinha. Uh! E tiro uma gema. E eu... Nossa, gema. É, meu Deus. É muito legal a gema. Nossa. Aí nós temos a orb de suporte. Eu tiro o Nami das Profundezas. Uma skin épica da Nami. Bem bacana. Brand Fogo Espiritual. Uma skin épica do Brand também. Muito legal. E TPA Shen. Uma skin épica do Shen. Que eu já tenho. Então, três skin épicas da mesma orb. Muito bacana. Orbe de suporte que veio aí. Volto para as orbes da rota superior. E atiro a Kayle Viridiana. Que é uma skin também da Kayle. Bem que ninguém liga, assim. Né? Tinha mais duas orbes de cada rota. Eu vou para a orb de Atirador. Então... Tiro o Samsung Zaya. Que eu já tenho. Mas é uma skin épica. Então, bacana. Show. Show de bola. Tiro o Ezreal Fliperama. Que é uma skin épica do Ezreal. E Miss Fortune Vingadora Exocósmica. Que é uma skin Ultimate. Uma skin top of the top. Olha minha cara. Olha minha cara. Como eu fico feliz. Ô, Tichinha. Tá a hora, hein, mano. É, isso aí. Mandou bem, cara. Valeu. Não. Mandou bem demais. Eu fico muito feliz. Lembrando. Ela é permanente, essa skin. Então, dei sorte. Que orb maravilhosa. Duas skins épicas e uma skin Ultimate na mesma orb. Essa orb foi incrível. E dos Atiradores. E ainda mais da Miss Fortune. Vou ter que fazer stream jogando. Então, já me segue lá no Facebook. fb.gg. Barra Tichinha 2. Aí, eu vou pra orb ali da selva. E tiro Evelyn e Infiltradora. E mais uma gema. E eu fico. Nossa, mais uma gema. Incrível, Tichinha. Meu Deus. Voltamos pra orb da rota do meio. Zerf Terra Brasada. Bacana. Né? Tranquilo. Skin épica do Zerf. Jace Esquecido. É uma skin que eu acho muito bonita. Do Jace aí. E Veigar Leprochon. Que é uma skin normalzinha do Veigar. Que dá pra comprar aí em qualquer momento. Então, não tem nada demais a essa skin do Veigar. Vamos para a orb de suporte. Penúltima orb de suporte aí que eu estou abrindo. Jana Espada Sagrada. Uma skin épica aí da Jana. Que é muito bacana. Muito bonita a Jana nessa skin. Eu não jogo muito de Jana. Mas, skin da hora. Penúltima orb aí do topo. Conde Vladimir. Uma skin legado do Vladimir. Bem bacana. Uma skin bem bonita do Vladimir. Os main Vladimir pira nessa skin. Então, bacana que eu tirei ela. Não sei se eu vou usar. Se eu vou transformar, né? Ela depois ali em alguma coisa. E é bacana que vem skin legado. Que são as skins que normalmente você não pode comprar. Que normalmente não estão na loja, né? Então, as skins legacy são bem bacanas. Última orb de atirador. Vem o Dyn Lua Sangrenta. Que eu já tenho. Jogo de Dyn. Quem acompanha minhas lives vê. Eu dando aula de Dyn. Shivana, Chamas Negras. Aí, na última orb da selva. Trindamere, Terror Noturno. E o Trindamere na orb da selva. Não tem sentido. Ninguém mais faz Trindamere na selva. E a Mumu Faraó. Que é uma skin lendária. Lendária não, desculpa. Épica. Legacy. Do a Mumu. Que é muito legal. Aí eu passo pra última orb da Rota do Meio. Vem uma Nívia pré-histórica. É uma skin bonita. Mas é uma skin normal, né? Da Nívia pré-histórica. Não sei o que. No momento eu não estou muito feliz. Como vocês podem ver. Aí, a penúltima orb de suporte. Penúltima não. A última orb de suporte. Vem o Lulu, Treinador de Dragões. Uma skin muito bonita da Lulu. Uma das mais bonitas que ela tem. E a última orb de topo. Então, nós vamos lá pra parte de cima. E eu tiro de novo o Shen Cirurgião. Aí. E eu termino as orbs. Aí eu decido mostrar e ver quantas skins eu peguei. Como vocês podem ver. Eu tenho muito fragmento de skin, velho. Não tenho nem o que fazer com esses fragmentos de skin. E aí eu decido ter a grande ideia de trocar algumas skins. Principalmente as que eu já tenho. Então eu vou lá. Vou escolher. Vou ver. As que eu já tenho. Passar a mão em cima. O mouse ali em cima. As que não tiverem escrito ativável em cima. Vão estar escrito já obtido. Como essa do Ezreal. Que eu mostrei agora. Eu vou poder trocar por skin permanente. Então. Vamos começar as trocas. Vamos ver se eu consigo. Se eu fico feliz. Vamos reagir aí. A minha reação. O react é meio isso. Você está reagindo a outra pessoa. Fazendo alguma coisa. Então. Eu troco o Ezreal Fliperama. O Shen Cirurgião. Que eu tenho dois. E o Jin Lua Sangrenta. Que eu já tenho também. Eu troco. E. E. Lissin Punhos Divinos. Uma skin lendária do Lissin. Olha. Olha a felicidade. Olha a felicidade do garoto. Eu bato palma. Eu fico assim. Moleque. Eu fiquei muito feliz. Eu nem jogo de Lissin. Tenho uma estreia 5. Mas nem jogo com ele. Mas beleza. Até aí. Bola pra frente. A skin lendária. A gente tem que comemorar. Tem que ficar feliz. Decido procurar mais alguns ali. Ver se eu tenho. Mais alguns. Acho o Lucian. Que eu tenho também. Já. Já obtido. Acho também a Orianna. Cupido Mortal. Que eu já tenho. Aí eu faço um miss click. Uma besteirinha ali. Clico errado. Aí eu vou ter que voltar ali. Para escolher. Escolher a Orianna. Na ordem. Aí eu vou pegar o Lucian agora. Já obtido. Que eu passei ali. Esqueci. Eu fico meio perdido. Eu me perco nessa hora. Porque eu não lembro. Se eu já tinha passado. Se eu não tinha. Quem era o campeão. Que eu tinha colocado. Entendo mais. Eu tenho a amnésia. A famosa amnésia. Tá aí. Então eu pego a Orianna. Pego o Lucian. E se eu não me engano. Eu vou trocar o Zillian. Eu fico procurando. Fico nessa. De vai ou não vai. Qual campeão eu não tenho. Porque assim. Mesmo que tenha alguns fragmentos aí. Que eu não vou. Ah não. É a Zaya. É isso mesmo. É a Zaya. Tá aí. Eu pego a Zaya Samsung. E acabo trocando. Lucian. Orianna. E Zaya. Eu já tenho né. A Zaya. Então não adianta ter aquele fragmento. Eu até posso desencantar esse fragmento. Pra virar a essência laranja. Mas eu não quero. Eu queria transformar em skin permanente. E vem o Mastery. Espada Eterna. Que é uma skin épica do Mastery. Não fico tão feliz nesse momento. Como vocês puderam ver. Não é uma skin. Oh meu Deus. Mastery. Meu Deus. É épica. Mas quem joga de Mastery né. Apertar R. QQQQQQQQQQQQQ. Acabou. Primeira. Vamos atrás da segunda. É Tristana. Garota. Foguete. Fogueteira. E a última. É o Zillian. Com certeza. Meu último que eu vou trocar é o Zillian. Que é uma skin. Que assim. Eu não tenho ó. Por exemplo. Essa skin do Zillian. Zillian é maluco. Beleza. Eu não tenho. Mas eu não vou ter. Não quero. É uma skin baratinha. Então eu vou trocar. Pra ver se vem uma outra permanente legal. Assim né. Pelo menos havia uma outra do mesmo nível dessa do Zillian. Então. Perder ela. Vou trocar por uma outra. As outras duas. Que eu já tenho. Não importa perder. Eu já tenho. Não ia ter mesmo. Aí vem um pouco de essência laranja. Show de bola. E o Nasus Galáctico. Que é uma skin também que eu não ia comprar. Mas acabei recebendo. Não fico muito feliz. Como vocês podem ver. Pela minha cara né. Eu não tenho nada de felicidade aí. Aí. Eu vou lá. Vou me gabar um pouquinho das orbs que eu tenho. De. Do Mundial né. Porque eu tenho muita orbe. Porque quando você compra esse pacote. Você ganha 500 emblemas do Mundial. E aí eu mostro ali os emblemas. Eu vou comprar o ícone. Por quê? Porque sim. 50 orbezinhas do Mundial. E esse ícone é maravilhoso. Do gatinho. Já vou comprar e equipar. E eu deixo bem claro. Aqui nesse vídeo. Como é um react. Como o áudio falhou. E eu tive que refazer o áudio. Se vocês estão bugados com duas câmeras. Desculpa. Aí pelo bug. Eu deixo bem claro. Que se vocês quiserem mais desse tipo de conteúdo. É só vocês deixarem nos comentários. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Abrindo orbe. Pegando skin. De eventos especiais. Se vocês querem mais algo desse tipo. É só deixar nos comentários. Beleza? Agora eu vou encher a tela. Porque já chega de dois tichinhas. Um tichinha. Um tichinha já é ruim. Imagina tichinha dois. Agora sim. Só tem um tichinha. Então é isso galera. Espero que vocês tenham curtido. Ali eu mostrando um pouco. Abrindo né. Essas orbes. Como eu disse. Esse tipo de conteúdo é muito bacana. Eu vejo que muita gente gosta. Quando traz para o YouTube. Se diverte bastante. Eu me diverti abrindo. Espero que vocês tenham curtido. Qual skin vocês mais curtiram. Que eu tirei. Deixa aí nos comentários. Qual das skins vocês mais curtiram. Se vocês querem que eu traga. Sei lá. Abrindo outras coisas. Gastando as orbes do mundial. Trocando skin. Todas aquelas fragmentos de skin. Trocando por skin permanente. Deixa aí as suas ideias. Que eu vou ler. E a gente traz aqui para o canal. Beleza? Gostaria de novo. De agradecer. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. De deixar o like. De compartilhar com os amigos. E mostrar. Tanto a minha sorte. Ou o meu azar. Vocês acham que eu fui sortudo? Ou azarado? Foi melhor. Deu bom ou deu ruim? Essas orbes aí. Eu acho que deu bom. É um orbe muito. Skins muito bacanas. Fragmentos muito legais. E veio a ultimate da Miss Fortune. Então. Gostei bastante. Deixa aí nos comentários também. Que eu vou ler. Beleza? Ah. Não se esqueçam. Eu estou fazendo a live diária lá no Facebook. fb.gg. Barra Tixinha 2. O link está na descrição. Me segue lá. De novo. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado por terem tirado um tempinho. Para assistir esse vídeo. Até a próxima. Valeu. E fui.